A Rocha Hoje a chapa esquenta E as solteiras podem vir E agora tô solteiro Tudo lindo, tá bacana Não quero compromisso Não se muda, não se engana E as gatinhas bem batadas É cedo até imapremendo Na boca do livro Eu tô correndo pro abraço Tá tudo liberado Ninguém tem dono não O bicho tá pegando Vai começar a pegação Vai começar a pegação A Rocha, a Rocha, a Rocha Vai começar a pegação Chega o fim de semana Agora é farra todo dia Já convidei as top Só as top e as novinhas Churrasco tá bombando Chega o frizz e da piscina Chamei alguns parceiros Chega e entra no clima Chamei a Rafa Ela traz a Bruna e a Gabi Hoje a chapa esquenta E a solteira pode vir Agora tô solteiro Tudo lindo, tá bacana Não pense em compromisso Não se muda, não se engana E as gatinhas bem batadas Tão descendo até imapremendo Na boca do livro Já tô correndo pro abraço Tá tudo liberado Ninguém tem dono não O bicho tá pegando Vai começar a pegação 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 A CIDADE NO BRASIL